Boa noite, Chico. Estou pensando na questão de desvalorização. Você acha interessante trocar de moto a cada quantos KM tem um NC750X 2020 e está com 19 mil km? Melhor você não ter moto, fi. Se você está pensando em desvalorização, aluga a moto, fi. Aluga, então anda de Uber. Não anda de moto, não. Porque, cara, é melhor nem ter veículo. Entra na modalidade de aluguel. Porque pessoas assim que ficam ansiosas, achando que a moto está desvalorizando. Pô, cara, melhor não ter nada. É melhor alugar. Entendeu? Aluga. Você não vai ter dor de cabeça. Aluga a moto, aluga carro e fica alugando, entendeu? Porque aí você não vai ter desvalorização nunca. Cara, moto não tem quilometragem. Tem cuidado. Tem dinheiro para manter. Não tem quantos KM. Dependendo da moto, se você quiser ter uma moto para a vida inteira, você vai ter, velho. Se você tiver dinheiro para manter e tiver bom cuidado, com exceção do motor de plástico, 160, você vai ter moto para a vida toda. Entendeu? É isso. Então não tem quilometragem. Não tem uma regra. Não tem regra. E aí, no seu caso, rode com sua moto, fi. Ou então venda e aluga moto. Eu, particularmente, eu não gosto de responder essas perguntas. Eu sou grosso na hora de responder. Porque eu acho isso idiotice. E aí, com todo respeito a você, não estou te chamando de idiota. Mas eu acho esse pensamento idiota. Não que eu esteja te chamando de idiota. O pensamento de ter essa ansiedade de trocar o veículo porque ele vai desvalorizar é um pensamento idiota. Não que a pessoa que pense seja idiota. Mas o pensamento é idiota. Da mesma forma que eu acho o pensamento idiota da pessoa que acha que o capacete... Ah, capacete faz barulho. Óbvio. Você está numa moto, velho. Capacete faz barulho. Ah, mas tem capacetes que não tem barulho. Capacete de quanto? De 4, 5 mil, 10 mil reais? Ainda assim vai ter barulho. Então, é melhor botar um protetor auricular. Pronto, resolveu. Você compra um capacete de gama média. Gasta aí mil reais. Pronto, resolveu. Botou um protetor auricular. Resolveu o problema. Não precisa gastar 5 mil nem 10 mil no capacete pra não ter barulho. Pô, você está andando de moto e o cara ainda está preocupado se o capacete faz barulho. Não anda de moto, pô. Anda de carro. É a mesma coisa que eu digo pra quem pensa na desvalorização de um veículo. É melhor não comprar. É melhor alugar. Porque é o tipo da pessoa que dorme e fica... Meu Deus, a moto está desvalorizando. Meu Deus, eu andei mil quilômetros. Eu andei mil quilômetros. Desvalorizou. Meu Deus. Eu vou trocar quando? Quando fizer 30 mil? Não, cara. Roda. Usa. Se preocupa com isso, não. No dia que você sentir a necessidade de pegar uma outra moto, se tiver condição... Aí você troca, velho. Ou quando a moto começar a quebrar demais e você ver que... Cada vez que você para, conserta e a moto continua quebrando... É porque já está na hora de trocar. É porque a moto já não está mais legal. Ou porque a moto é muito mal construída. Então ela acaba colapsando. E mesmo que você conserte uma coisa, ela começa a quebrar as outras. É porque a moto não é boa. Aí você vende, conserta e vende. Mas ter uma moto nova, está rodando. Que eu vejo que você tem uma moto aí nova e você está rodando bem. 19 mil quilômetros. E já está preocupado, fi? Durma. Rod, use. Não se preocupe com isso, não. Viu? Não tem regra para isso, não. Rod, use. Tá bom? Se ofenda, não. Leve para o coração, não. Está chique. Estou pensando em vender a minha landa 2021 com 7 mil quilômetros. O preço aqui em BH está por volta de 25. O mesmo valor dá zero. Ano que vem pego outra. Estou apostando... Ai, meu Deus. Deixa eu repetir aqui. Ele quer vender uma moto que ele tem zero, 2021, 7 mil quilômetros. Porque ele acha que ele vai comprar outra. Meu Deus do céu. Que aritmética é essa? Pelo amor de Deus. Qual é a sua aritmética, irmão? Você acha que você está vendendo agora. Você vai se dar bem. Porque no ano que vem, você acredita que vai baixar o preço até o final do ano. Faz isso aí. Ano que vem que você volta aqui. Tá bom? Para contar se você conseguiu com o dinheiro que você vendeu essa agora. Se você conseguiu comprar uma zero. Mas com esse mesmo dinheiro. E você aplicando o dinheiro. Depois você conta para mim. Faz isso, tá? Você fugiu da aula de matemática. Viu da escola. Você fugiu da aula de matemática. Faz isso não, fi. É porque eu fico com dó. Eu tenho um gênio ruim, sabe? As pessoas que não conseguem raciocinar, eu quero que se lasquem mesmo. Mas eu ainda tenho um pouquinho de bondade no meu coração. Faz isso não, fi. Viu? Faz não. Fica com a desgraça da sua moto. Tá nova. Com esses 25 mil, você não vai comprar uma nova. Se você aplicar, dependendo da aplicação, é capaz de você perder dinheiro. Fica com a desgraça da sua moto. Viu? Você fugiu da aula de matemática. A tendência é aumentar o preço. Mas eu posso te dizer que com a guerra, com o aumento do petróleo, vai tudo aumentar. Tem sites que ensinam educação financeira aqui no YouTube. Assiste, pra você ver. A tendência é aumentar. Tá? Então, não faz isso não. A vontade que eu tenho é dizer, vai, vai, faz. Mas como eu sou ainda, eu ainda tenho um pouco de bondade no meu coração, eu digo, não faz não. E se você ficar magoado, é só você fechar o canal e se desinscrever. Eu sei que tem gente que acha meu jeito, assim, muito arrogante. Mas não é, velho. Juro que não é. É porque eu falo na cara mesmo. Eu digo assim, velho. E como eu tô aqui apresentando um programa do YouTube, as pessoas estão muito acostumadas. A gente hipócrita, que fica querendo ser amigo de vocês. E eu não faço isso. Aí tem gente que me acha arrogante. Porque tá acostumada a ver gente querendo fingir que são seus amigos. E dando dica cretina. Sabe com aquela cara de cretino, ainda botando um fundo musical bonitinho no fundo? Pô, velho. Meu papel não é esse. Meu papel, às vezes, é fazer você se lascar mesmo. Porque pergunta idiota, a resposta é cretina. Mas, pô, às vezes eu não me controlo e quero ajudar, entendeu? Tipo, gente que fica querendo se enforcar com consórcio. Gente que fica ansiosa. Não vai no psicólogo. Ou não vai no psiquiatra pra tomar ansiolítico. Porque acha que tem que trocar de moto. Não tô falando que foi alguém daqui, não. Mas vai que, né? Precisa de tratamento psicológico. Tomar ansiolítico porque tá ansioso. Sabe porque tá vendo guerra. Porque tá vendo um monte de coisa. Porque tá dentro de casa sem fazer nada. Aí acha que tem que vender a moto. Vai rodar, fi. Entendeu? Ou acha que vai baixar o preço amanhã. Sendo que todo dia eu tô falando aqui que o bicho tá pegando, velho. Então, assim. A vontade que eu tenho de ver o circo pegar fogo. Mas o meu lado bobo é assim. Não vai não, fi. E aí, eu não sou hipócrita. Eu não consigo. Eu prefiro ter essa pecha de arrogante, de cara grosso. Eu prefiro. E vou continuar fazendo isso. Vou continuar. Meu objetivo é perder inscritos. É falar o que você não quer ouvir. Você que tá me assistindo. Porque eu não tenho paciência, velho. E repito. Pergunta idiota, resposta cretina. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.